Muito bem, estamos de volta aqui na nossa transmissão no YouTube, no canal da TV Serra. A gente teve uma pequena queda da internet. Os problemas de internet vêm assolando, vêm pairando a gente, mas não há força de internet que pare a gente. Lá no jogo de João Pessoa foi o primeiro tempo todo, agora a gente teve essa queda, mas a gente é mais forte do que isso. Tá sendo carma, tá sendo carma na nossa transmissão essa internet. A gente que estava comigo, mas já estamos de volta, então é isso aí gente, estamos de volta e acho que não vai cair mais, né? A gente espera que não, e aí é que a gente vai precisar de você que está em casa. A transmissão da gente caiu, pra voltar as mil pessoas que estavam online, vamos lá, compartilha de novo, Faz essa galera entrar aqui na nossa transmissão, a gente voltou depois de um problema técnico, mas já está tudo ok. Vem Fábio, vem CSP, bola lá dentro, chega tirando o Serra Branca. Bola volta com o Beckham, na dividida ganhou o Felipe. Bora Felipe, capricha Felipe, vai com ela Felipe. Adiantou demais, chegou bem na proteção, Ronald Kennedy cortando pelo CSP. Quando levanta a plaquinha de mais 5 minutos, ali o quarto árbitro, Guilherme Fonseca. Vamos até 50, 5 minutos de aclésimo. 45 minutos nesse primeiro tempo, 1x0 pro Serra Branca, gol marcado pelo Felipe aos 6 ainda do primeiro tempo. E ali tem jogo parado, bola ali em posse do Serra Branca. Vamos observar, tem jogador também caído do Serra Branca lá do outro lado. E até cartão amarelo sobrou ali, o Douglas Magno deixou o cartão cair. E tem jogador caído lá do lado direito, sendo atendido, AG. Eu não tô conseguindo observar direito quem é, mas... Acho que é o Luiz Fabiano que tá caído. Parece o Luiz Fabiano. Tá sendo atendido então, camisa 11 do Serra Branca, que vem descendo pro ataque. Vinha, na verdade, com o Luiz Felipe. Chega bem na cobertura, bola com o Fábio. Fábio tenta jogar essa bola pro campo de ataque, foi esperto, foi inteligente no lance. Conseguiu jogar a bola em cima do adversário, saiu pelas quatro linhas, lateral já cobrado pelo CSP. Apesar da equipe do Serra estar bem, e eu coloco todos que estão em campo, estão muito bem na partida. Tem jogador aquecendo ali, pode até vir mudanças na equipe do Serra, Jonatas. Se não der pro Luiz Fabiano, pode ser que venha mudança. E vai vir. Souza. Vem Souza, 19, provavelmente, então aí não vai dar pro Luiz Fabiano. Tá com a mão no rosto ali, o camisa 11. Ele que aguardou tanto, né, por essa oportunidade no time titular. E vinha fazendo uma boa partida, vinha tentando, buscando o jogo. Buscando, aparecendo, se movimentando bem. Uma pena, né, mas acreditamos no Souza, ele também que entrou bem lá em João Pessoa. Vem para substituir aí, e uma boa partida pra ele, né. Pelo jeito não vai dar mais pro Luiz Fabiano. Lateral pro time do Serra Branca cobrado no campo de ataque, buscando o Felipe. Felipe tenta os trancos e barrancos manter a posse de bola. Luta contra todas as forças possíveis. Thierry vai pra cima da marcação. Ganhou. Invadiu. Tentou chutar cruzado. A bola bateu em cima da marcação. É escanteio para o Serra Branca fazer a cobrança. Confirmada, então, a alteração. Saiu 11, Luiz Fabiano. Entrou 19, Souza. E tem escanteio para o Serra lá do lado direito. Vai na bola, Lamarca. Vai fazer a cobrança, então, ali, o Lamarca. Sempre ele cobrando o lateral lá daquele lado. Lamarca fez o levantamento. Renato saiu estranho na bola, mas tinha seus companheiros para salvar a pele dele. Bola ainda fica com o CSP sair jogando. Houve a falta ali desnecessária em cima do camisa 4, Carlinhos. Que recebeu o amarelo, hein, Júlio? Amarelo para quem? Para o capitão Bruno. Amarelou, então, para ele. Primeiro amarelo do jogo. Amarelo para o Bruno, camisa 3. Já somos 318 pessoas conectadas aqui com a gente de novo. Então, é isso, gente. Estamos de volta aqui. E compartilha aí. Vamos lá bater mil telespectadores de novo. Infelizmente, a gente teve uma queda. Explicando só para a galera que está voltando agora. A gente teve uma queda na nossa internet. Aqui na nossa transmissão. Mas já estamos de volta. Então, vai compartilhando. A galera que tinha, né, caído. E tinha visto. Ué, estranho. Caiu a transmissão. Já manda para ela de volta. Não, gente. Voltou. Voltou. Foi rápido. Voltou a transmissão. Está tudo certo. Está tudo ok. Imagem em 1080p. Full HD. Está tudo tranquilo. Falta cobrada no campo de ataque. Do time do CSP. Em posse do Serra Branca. Campo de ataque do CSP. Campo de defesa do time do Serra. Quase 49 minutos nesse primeiro tempo. Vamos entrando no último minuto do primeiro tempo. Da primeira etapa de jogo aqui no Amigão. 1 a 0. Serra Branca. Gol marcado pelo Felipe. Camisa 9. O artilheiro da equipe. Olha que bola. Olha que bola. Olha que bola. Souza. Gol. O do Serra Branca. No vacilo. Na saída de bola do Renato. Souza ganhou na dividida. E coloca para o fundo da rede. Amplia no Amigão. 2 a 0. Serra Branca. Mais vivo do que nunca. Souza. A estrela do Dinho. O dedo. Promissor. O dedo preciso do Dinho. Que foi obrigado a fazer a substituição. Mas que deu muito certo. Vai Souza. Aposta. É de bola da rede que a torcida gosta. E essa torcida que comemora muito o final de primeiro tempo aqui no Amigão. É a torcida do Cacaraque Vibra com seu gol. 2 a 0. A G. Final de primeiro tempo no Colosso. Que animação. Agita a torcida. Que estrela. Iluminado Souza. Que passe foi aquele do Bruno. Que visão. Visão de camisa 10. Metade do gol pode colocar na conta do Bruno. Achou o Souza. Que dividiu com o goleiro. E fez o segundo. Eu estava dizendo. Era importantíssimo. O segundo gol ainda na primeira etapa. Vem para o segundo tempo agora. Precisando de apenas um gol. Para buscar a disputa de pênalti. E dois para garantir o título. Os jogadores desceram ali, Jonatas. Pedindo mais apoio ainda. Gritando com a galera. Então que jogo. Que primeiro tempo fez a equipe do Serra. O CSP praticamente não jogou. Não jogou. Não jogou na primeira etapa. Então assim. Parabenizar o espírito da equipe. Que apesar de ter levado quatro. Lá. Lá em João Pessoa. Não desistiu. Buscou a todo momento o gol. Foi para cima. E também o técnico Dio. Que trabalho ele vem fazendo, Jonatas. Colocou o Souza em campo. Apesar de ter sido forçado. Mas como você falou. O dedo foi importante. E que trabalho. Que esquema tático ele armou para essa partida. E vem dando certo. Vem dando resultado. Infelizmente a gente viu aí a saída do Luiz Fabiano. Machucado. Vai sair dali nos braços. Já com missão técnica do Serra Branca. Mas muito aguerrido o Camisa 11. E graças a ele também. Por uma infelicidade. Gerando uma felicidade. Porque graças a ele. O Souza entrou. E marcou o gol. Poderia ter sido o Luiz Fabiano. Poderia. Mas ao mesmo tempo também não poderia. A posição em campo é diferente. Souza marca o segundo gol. Da equipe do Serra Branca. Intervalo de jogo aqui na Amigão. 2x0. E agora a G. O panorama do jogo é o seguinte. Com esse placar. O time do Serra Branca. Só precisa de mais um gol. Para levar para os pênaltis. E de mais dois. Para ser campeão paraibano. Isso claro. Se o CSP não fizer nenhum. Tem muito jogo pela frente minha gente. Tem muito jogo pela frente. Tem todo um primeiro tempo pela frente. Né G? Acredito que o Josivaldo vai. Chamar a atenção dos garotos. Vai tentar mudar. Porque praticamente no primeiro tempo. Eles não tiveram nenhuma oportunidade. Não agrediram a nenhum momento o Henrique. Que quase não trabalhou. E o Serra. É só manter o que está fazendo. Vem fazendo um grande jogo. Com espírito muito importante. Pegado. Disputando todas as bolas. Então é isso. Viu para cima e mudou totalmente. Agora a autoestima dos garotos. Então. É uma grande chance ainda. De buscar esse título juntos. E fazer história. Porque ser campeão. Em uma situação como essa. E no primeiro ano de sua existência. É realmente histórico. Tem muito jogo pela frente minha gente. A gente vai dar uma reidratada. Aqui uma respirada. E já já a gente volta aqui na TV Serra com vocês. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão. O que é isso? 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 Esse não pode ficar de fora nunca! Joga sempre pro time! Ele passa a partida inteira servindo todo mundo! É o nosso amigo! O churrasqueiro. Mesmo assim, sempre consegue um tempinho pra PixBetear! A galera gosta de ver! Tô dentro! E deixa que eu levo o vinho! Na PixBet tem saque rápido e as melhores cotações. PixBet do Brasil. PixBet do Brasil. A entrada do camisa 22 e do camisa 17 na equipe do CSP. 17 é o Thiago, zagueiro, que jogou no jogo passado. Ali entrou, parece no lugar do Carlinhos, se eu não me engano. Vai autorizar o reinício da partida o árbitro Douglas Magno. Time do Serra Branca 2x0, mais um gol. Serra Branca vai para os pênaltis, mais dois a G. Serra Branca é campeão. Ai, 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 esse segundo tempo é a G. Segundo tempo promete, promete ser o melhor segundo tempo de toda a competição. Esse segundo tempo. Tem alteração, saiu o número 4, o Carlinhos. Entrou o Thiago, Jonathan. E também teve mudança na lateral direita. O Ronald Kennedy está aqui na ponta esquerda. Provavelmente no lugar do Farinha. Que era o camisa 11 que estava jogando por esses lados. Autoriza Douglas Magno. Está rolando bola no segundo tempo. Estádio Governador Hernani Sátiro, amigão. Conhecido como Colosso da Borborema em Campina Grande. A cidade mais linda do interior do Brasil. É o palco do espetáculo desses meninos, desses garotos sonhadores. Serra Branca 2, CSP 0 no agregado 4 a 3 para o CSP. Que venceu a primeira partida em João Pessoa no campo da Unipê pelo placar de 4 a 1. E o Serra Branca agora vai tentando correr atrás do prejuízo. E tem esquinado o time do CSP já no começo do segundo tempo. Mais vivo do que nunca a equipe do Serra, Jonatas. Provavelmente vem com outra postura para esse segundo tempo a equipe do CSP. Porque tomou 2 a 0 no primeiro tempo. E perdeu muito a sua vantagem. Então provavelmente vem alterações no sistema de jogo da equipe do CSP. E o Serra Branca mantém o que vinha fazendo. Mantém o que vinha fazendo. Olha a chance, Jonatas. Olha aí a saída errada do time do CSP. E agradece o Serra Branca que tentava descer com o Guilherme. E perde a passada manual no campo de defesa. Vai ser cobrado pelo Fábio Meaduzia. Lá pelo lado direito, Jonatas, quem entrou foi o camisa 22. O César Soares. César Soares, 22, no lugar de quem? Entrou no lugar, só vou confirmar aqui no lugar de quem ele entrou. Eu vou tentar te dar uma ajudinha. Eu acho que foi no lugar do Farinha. Não estou vendo o Farinha em campo. Aquele lá em cima. Parece o Índio, né? A gente vê o Matheus, a gente vê o Kennedy aqui na ponta esquerda. Justamente porque o César Soares é lateral direito. A gente vê também o Beckham. Já já a gente tenta ver aqui e visualizar porque até mesmo ninguém viu. Olha o Serra. Lamarca cruzou. A bola foi fechadinha. E foi para fora. Isso mesmo, Jonatas. Farinha saiu para a entrada do César Soares. Que foi para a lateral direita e o Rondel de Kendi passou a jogar como ponta. O César Soares, Jonatas, ele atua como lateral direito, também como volante e faz também zagueiro. É um jogador polivalente. Tem 18 anos. Certo? Foi titular absoluto do time no Paraibano. Espera aí que vem Serra Branca. Guilherme tentou botar na entrada da grande área. Chegou cortando o time do CSP. Tentou cortando ali o perigo de bola. A equipe do Litoral que tenta descer para o ataque. Tenta com o Ronald Kennedy aqui na ponta. Era com o Beckham. Ele tentou o passe no meio com o Matheus. Recupera o time Serrano. Então, confirmando. Saiu 11 farinha para a entrada do 22 César Soares. E saiu 4 Carlinhos para a entrada do 17 Thiago. E aí o Ronald Kennedy que vem para o ataque. Para a ponta. O César Soares sobe para a lateral. E o 17 Thiago jogando no lugar do Carlinhos. Provavelmente ele vai recuar o Juscivan. Que é um volante. E vai deixar o Thiago mais à frente. Escanteio para a equipe do Serra. Isso mesmo. O César Soares, como eu vim falando. Ele que foi titular do time no Paraibano. Está interessante que ele não é titular no Sub-20+. Mas foi titular na equipe profissional do Paraibano. Jogou também a Copinha. Esse ano. E era titular também. Então perdeu espaço na equipe. Escanteio. Vai lá marcando a bola. Autorizado pelo Douglas Magno. Levantamento de bola. Segundo pau desviado. A bola está viva. Luiz Felipe vai buscar. Mantém a posse de bola. Faz a ginga. Ginga o corpo para cima da marcação. Deixa mais atrás. Recomeçando. Cruzamento lá dentro. Tira a defesa. A bola volta com o Guilherme. Tentou queimar. Em cima do muro. Preto e branco. E azul. As cores do CSP ali. Preto, branco e azul. Na verdade no escudo. No escudo mais presente. O azul e o branco. Mas aí hoje. Essa camisa preta aí dando destaque. Ao time do Tigre. Do litoral. Vem descendo para o campo de ataque. Uma bola boa para o Thiago. Mas saiu do gol. Henrique ficou com ela para sair para o Serra. Lamarca tentou o passe. Mas a frente era para o Souza. E na hora do Fábio descer. Também parou em cima da marcação. Emanuel cobrado. Fábio cobra acionando o Matheus. Matheus tenta o desvio. Mais a frente com o Ronald Kennedy. Bruno chega na proteção. Faz o jogo de corpo. E tira o perigo. A bola sai pelas quatro linhas. Emanuel é mais um a ser cobrado pelo time do CSP. Fábio faz a cobrança. Tentando acionar o Ronald Kennedy. A bola fica viva ali na disputa pelo alto. Thiago tentou o lançamento. Recupera o time do Serra Branca. Vem descendo o Felipe. Tentou empurrada de bola na direita. Evita a saída do Souza. Mas o auxiliar marcou saída de bola lateral para o CSP. Eu achei que não tinha saído. Foi tão rápido o lance, AG. Que eu achei que não tinha saído de fato. Achei o mesmo também. A bola pareceu não sair. O técnico reclamou que estava em cima dele ali. Então o Bandeirinha marcou saída de bola. Mas achei que não tinha saído. E agora falta para o CSP ali no meio. No meio de campo. A torcida reclama. Falta em cima do Thiago AG. E a interação aí? Como é que está? 691 pessoas conosco. Pedir para 700. Novidade aí. Já 700 pessoas. Mandar um alô aqui para a Ana Carolina. Para o David Lima também. Para a Juscinale Nascimento. Que está dizendo. Bora, Brunão. O capitão do Serra. Por falar em Serra. Vem descendo o Carcará do Cariri. Tentou a inversão de jogada lá para o Guilherme. Não consegue sucesso. O time do Serra Branca recupera. Gustavo sofre a falta de ataque. Dom Matheus. É falta já cobrada pelo Serra Branca. Acionando a marca. Recebe. Toca no Thierry. Faz o domínio. De costas para a marcação. Ele vai caminhando. Analisa. Tentou o cruzamento. Com o desvio. Guilherme dominou. Na hora de ir para cima da marcação. César Soares recupera pelo time do CSP. Ele poderia ter tocado atrás. Né, AG? Tinha vindo ali fechando o Lamarca. Ele poderia ter tocado atrás. Mas tem nada não. Segue jogo. Vem Serra Branca. Trabalhando bola com o Luiz Felipe. Mais atrás com o Lamarca. Recebe. Aciona Guilherme. No meio de dois. Ele tenta a devolução para o Lamarca. Chega por Rubaxu. Chega a defensiva do CSP cortando. Matheus perde na dividida. Luiz Felipe recupera. Deixa com o Thierry. Thierry foi fazer o chute. Teve um toque por trás. É falta em cima dele. Que jogo vem fazendo o Luiz Felipe, hein? Estreando como titular. E vem fazendo a grande partida. O Gustavo que foi recuado. Vem também fazendo outra grande partida. Muito seguro. Com uma boa saída de bola. Abrindo toda vez o jogo na saída de campo. E na ataque o Guilherme faz sempre esse salseiro, né, Jonatas? Como você falou. Poderia ter voltado ali para trás. Porque o Lamarca vinha chegando sozinho. Mas atacante é assim mesmo. Atacante sempre busca o drible, o ataque e busca o gol. Então é. E vem chute direto, hein? Vem Thierry na bola. Vai direto? Vai daí, Thierry. Autorizado o Matel. Que defesaça de Renato! Que coisa linda! A hora do chute do Thierry. Ele bateu direto. Eu até perguntei. Vai daí, Thierry? Olha aí, ó. No replay ele soltou um canhão. A bola foi pegando a altura. O Renato fez uma defesaça. Escanteio para o time do Serra Jacobrado. Bola lá dentro da grande área. Está vivo pelo alto. Fica na disputa. Melhor para o Serra. Lamarca tenta fazer a jogada para cima da marcação. Igor Christian lança a bola lá de novo dentro da grande área. Ouve o desvio do Fábio no meio do caminho. A bola volta. Que passe para o Souza. Por cima do gol. Que golaço! Gol! Gol! Que golaço! Gol! 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 Do Carcará! Do nome do jogo! Da estrela! Da estrela! Ele veste a camisa 19. Sabe qual é o nome dele? Sabe qual é o nome dele? Souza! Souza duas vezes no jogo! Esquece, Jonas. Que golaço! Que golaço! Estou todo arrepiado. O Renato saiu errado! O Souza por cima! Oportunista! Amplia o marcador do Amigão! 3x0 Serra Branca! O que parecia impossível acontece! O Serra Branca faz três gols para cima do CSP. E vai levando a disputa para os pênaltis. Vai Souza! Aposta! É de bola na rede que a torcida gosta! E essa torcida é a torcida do Carcará! Que pela terceira vez no jogo vibra muito, muito com seu gol! 3x0 no Amigão AG! O Serra Branca chega ao que precisava para levar para os pênaltis. O sonho do título está mais vivo do que nunca! Mais vivo do que nunca! O Iluminado Souza! Que entrou depois de um pecado ali, a contusão do Luiz Fabiano. Entrou iluminado com estrela. Fez um golaço! 3x0! Por enquanto, penalidade máxima para decisão. Que golaço! Que jogo vem fazendo a equipe do Serra? Vamos Serra! Dá para fazer o quarto e tentar buscar esse título em campo. Olha o chute do CSP! Ai, 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 Matheus! Ai, 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 Matheus! Saiu! É tiro de meta! Eu estou todo arrepiado! Eu nem o mais otimista torcedor do Serra Branca, por mais que acreditasse, imaginava que o Serra Branca ia fazer 3 gols dominando o jogo. Porque todo mundo achava que o CSP ia jogar duro, mas duro na verdade. O CSP no primeiro tempo apenas assistiu. Chegou pouquíssimas vezes a meta do Henrique. E agora, está tudo igual no agregado. Está 4x4. Está indo para os pênaltis. Haja garganta para o narrador e haja coração para o torcedor do Serra. E agora, Jonatas? Agora, Jonatas, a mentalidade muda totalmente. O CSP que estava com o resultado na mão, que estava com a cabeça fria, que estava com o resultado a seu favor, está totalmente ao contrário. Hoje a autoestima está agora na equipe do Serra, que vê a sua torcida gritando Serra a todo momento, que faz 3 gols ainda em 10 minutos apenas da segunda etapa. Então, que jogo vem fazendo a equipe do Serra Branca e que resultado está conquistando aqui no Amigão. O CSP totalmente dominado. Do início aos 10 minutos que já temos aqui da segunda etapa. E tem mudança, sai no CSP o setback. Entra o 13. João Pedro, mais um defensor na equipe do Josivaldo Alves. Falta, Lamarca! Lá dentro a bola, no meio do caminho, é desviada pelo Índio. Volta na dividida ali com o César Soares. Ele desvia. É lateral para o time do Serra Branca, lá do lado esquerdo. Lamarca deixa para a aproximação do Douglas. Faz a cobrança no meio do caminho. Houve o desvio. Sai o Renato do gol. Ficou com ela. Fica com ela o goleiro do Tigre. O camisa 1. Sai jogando com o Fábio. Fábio mais ao meio. Agora com o camisa 5. O Jusivan pouco aparecido no jogo. O time do CSP com o Jusivan. O Jusivan pouco aparente no jogo. Ele que é o primeiro volante do Tigre do litoral. Não venho sendo tão acionado. Batemos novamente a marca de mil. Muito obrigado. Olha aí. Eu falei para você. Eu falei para você. A galera que está em casa faz a transmissão junto com a gente. Aí batemos então mais de mil pessoas na nossa transmissão novamente. Muito obrigado a todos vocês que fazem a nossa transmissão. E aí a gente recebe a informação aqui da nossa equipe. Que somando a transmissão que caiu com essa. Já está dando quatro mil. Mais de quatro mil pessoas. Então é só agradecer, né? Agradecer. Só agradecer. E pedir aí cada vez mais para vocês compartilhar. Se inscrever e deixar o seu like. É importantíssimo para a gente. Sempre estar aqui continuando com a nossa transmissão e levando vocês a assistir. Vai lá juntos. Olha o CSP chegando. Olha a disputa ali. Ninguém é de ninguém. Quem tira daí essa bola, pelo amor de Deus, foi o que fez a defesa do Serra. É escanado. É escanteio para o CSP. Como é que está a cidade lá em Serra Branca? A torcida grita. Eu acredito. Eu acredito. 3 a 0. Olha o escanteio cobrado fechado. Bateu na rede. Só que pelo lado de fora. É tiro de meta para o Serra Branca após o escanteio do CSP. Cobrado pelo Henrique. Sai jogando lá com o Douglas. Douglas vem com ela. Vem caminhando. Vem trazendo. Se aventura no ataque, o lateral esquerdo. Mais na frente com o Guilherme. Tabela vem com o Felipe. Guilherme recebe de novo. Vem pelo meio o Guilherme. Pedalou. Na hora do passe, errou. Felipe traz na linha de fundo. Faz a proteção. Chega em cima dele ali o João Pedro. Ele leva ali próximo à bandeirinha do escanteio. Vai no jogo de corpo. Isso. Vai no jogo de corpo. Faz o jogo de corpo. O jogador do Serra Branca. E toca por último nele. É lateral para o CSP. Com a última alteração do CSP, o César, que entrou na lateral direita, já está atuando no meio de campo. O João Pedro, que foi fazer a lateral direita do Serra Branca com a entrada em campo. Josivaldo Alves conhece bem as peças que tem nas suas mãos. E vai mexendo, vai brincando com o time do CSP. O treinador, dirigente, presidente. Josivaldo Alves aí. O faz tudo do CSP. Realmente é um faz tudo, né? Clube que... Deco tem 60% da SAF, né, Janotas? Isso. Grande Deco, ex-Barcelona, ex-Chelsea, ex-Sulminense, ex-Corinthians, brasileiro, luso-brasileiro Deco. Aí é o dono de 60% da SAF do CSP e que vem gerando bons frutos para ele, podemos dizer assim. Porque tem muitos meninos aí no Tigre que o Deco deve estar empresariando, levando para outros clubes. Ele que inclusive é dirigente do Barcelona, né? Exatamente, assumiu recentemente. Aí a direção do Barcelona. Olha o time do Serra Branca tentando chegar no campo de ataque. O passo era bom para o Souza, olha. Mas o Souza já estava à frente. Não recebeu, então não foi marcada a irregularidade. Matheus pelo CSP. Por baixo, o Gustavo limpo no lance. O Gustavo recupera pelo Serra. Sai jogando pelo meio com o Lamarca. Lamarca faz a recepção de bola. Se aventura no ataque. Tenta o passo em profundidade. Era para o Souza. A bola foi fraca demais no meio do caminho. Corta o time do CSP que tenta descer para o campo de ataque com o Thiago. Tem próximo dele. Ali a tabela com o Índio pela esquerda. Índio recebe. Vai para cima. Tenta o passe com o Matheus. Consegue na devolução para o Índio. Podia ter levado mais. Mas ele preferiu arriscar dali mesmo. Foi fraco nas mãos do goleiro Henrique. Mil e cem pessoas, Jonatas. Vamos lá. Mandar um alô aqui para o João Aleph. Que está nos acompanhando. Para a Sabrina Oliveira. Também para o Valdemir Leite. Que está dizendo. Vamos Serra. Vamos Serra. A torcida aqui está bem animada, Jonatas. Está empolgada com esse resultado. Até o momento. Vamos aí então na marca de 16 minutos desse segundo tempo. 3 a 0 Serra Branca aqui no Amigão. Os dois primeiros gols marcados no primeiro tempo. Por Felipe e por Souza. E Souza também aos 8 do segundo. Ampliando ainda mais o marcador para o Serra Branca. 3 a 0 no agregado. 4 a 4. Primeiro jogo lá na capital paraibana. No campo da Unip. Foi 4 a 1 para o CSP. E o Serra Branca empata no agregado. Com esse resultado. A partida está indo para os pênaltis. Está indo para a loteria das penalidades máximas. Mas tem muito jogo ainda pela frente. Pode acontecer de tudo. Inclusive nada. Como diria Flávio José. Mas a gente espera que saia mais gols aí para o Serra Branca conseguir manter ali a vantagem de 4 a 0 no placar. Ampliar ainda mais e sair daqui campeão. Olha o time do Serra Branca no campo de defesa. Está jogando com o Thierry. Deixando de lado. Fazendo a tabela. Felipe fez a proteção. Sofreu a falta. É falta em cima dele. E a gente vai para a interação no YouTube com a G. Vamos lá. Um alô para o Paulo José. Um alô também para a Seissa Gomes. Que está nos acompanhando sempre aqui. Um alô para o PB Arretado. Que está dizendo 5 a 0 Serra. Olha aí. Depois dos 3 a 0 a torcida animou. A torcida está na expectativa. Está na expectativa de que saia mais gols para o Carcará do Cariri. CSP por enquanto não reage na partida. Lateral cobrado pelo Igor Cristian. Mas na frente com o Thierry. Olha a jogada individual. Cruzamento. Forte demais. Mas o Guilherme evitou a saída. O impossível aconteceu. Guilherme com o do Serra Branca Esporte Clube. Guilherme. Ele veste a camisa 10. Incrédulo. Inexplicável. É o que o Serra Branca faz aqui nesta tarde no Amigão. Que coisa incrível. Que remontada é essa? Guilherme vestindo a camisa 10. Faz o quarto gol. É de arrepiar até a nuca. 4 a 0 Serra Branca. É incrível. É inexplicável. É inimaginável. O CSP não tem reação para o que o Serra Branca está fazendo nesta tarde. Guilherme aposta. É de bola na rede que a torcida gosta e essa torcida. É a torcida do Serra Branca. 4 a 0 Serra no Amigão. E tem caixa para mais. Tem tempo para mais, AG. O que é isso? O PB arretado tem acabado de comentar. 5 a 0 Serra. Está 4. Que lindo. Que festa linda. Arrepiante. Eu estou todo arrepiado aqui com essa torcida gritando Serra. Com esse quarto gol. O Guilherme merecia. Que jogo vinha fazendo. Já foi 3 na lateral direita, Jantos. E nenhum ganhou uma jogada do Guilherme até o momento. 4 a 0 para o Serra Branca aqui no Colosso. O time do Serra Branca chega ao sonhado 4 a 0. É uma coisa incrível. O que esses meninos estão fazendo. Um show de resiliência na partida. E já já vem mais alteração no CSP. Vai entrar o Adson, camisa 20. Já já a gente verifica a quarta alteração do Josivaldo Alves no jogo. É uma coisa. O que o Serra Branca está fazendo. É o primeiro ano do time na competição. E vem de novo. Vem Igor Christian. Levantou lá dentro. Renato saiu do gol. Está atordoada a equipe do CSP. Essa é a palavra certa. Está atordoada. São 1.200 pessoas aqui conectadas nos assistindo, Jantos. Um alô para o Valdemir Ribeiro. Para o Thalisson Barba. E também para o Paulo Vitor. Que está todos aqui. Entrou, Jantos. Entrou o Adson. Saiu o Índio e entrou o Adson. Índio sai com a camisa no rosto ali. Sem acreditar. Ninguém aqui no Amigão está acreditando. Como eu falei. Por mais que acreditassem. Ninguém imagina um 4 a 0 assim feito. O CSP lá em João Pessoa em seus domínios conseguiu. E por que o Serra Branca não pode? Feito e merecido até o momento, Jantos. Dominou o jogo completamente. O Serra Branca em nenhum momento conseguiu jogar. O CSP na verdade. Vai mostrando vontade os meninos do Serra Branca. Vai descer no CSP. Tentou. Bate na marcação. Fica com ela o time do Serra Branca. O Dinho mexeu no time. Mexeu no esquema tático. Mexeu nos jogadores. E deu certo. Não. É de parabenizar o trabalho que ele fez. Essa semana que ele passou trabalhando. Realmente. Tem que tirar o chapéu para ele. Na alteração que ele fez. O Souza entrou iluminado. E no esquema tático. Perfeitamente. E está dando tudo certo. Olha o Souza. Segunda vez que o Souza tenta pegar essa bola. E a bola sai. E mais uma vez. Fica na bronca ali. Dizendo que a bola não saiu. O Dinho. Tanto o Dinho como o Souza. Como todo mundo ali no banco do time do Serra Branca. É lateral para o CSP cobrar. Fábio cobra. Deixa pelo meio com o Adson. Tenta fazer a jogada individual. Devolve no Fábio. Thierry corta pelo Serra Branca. Acionando o Guilherme lá pela esquerda. Aí o Guilherme tentou adiantar para cima da marcação do João Pedro. Adiantou demais. Perdeu a passada. É lateral para o CSP cobrado. O futebol é incrível, né, Juntos? Nada está perdido. E nada está decidido. A gente sempre fala. No futebol pode se ver de tudo. De tudo mesmo. De tudo. O pessoal que assistiu o jogo lá. Realmente é como o Ranieri falou aqui. O que se viu no Serra Branca lá em João Pessoa. Não era o que o Serra Branca vinha mostrando durante a competição. De jeito maneira. E o Serra Branca veio para cá e até agora está mostrando o trabalho que vem sendo feito. Isso mostra a força da mentalidade, da organização da equipe, do trabalho feito da direção, da comissão técnica e dos garotos também, né. Dos garotos entraram focados. Entraram focados a todo momento. Disputando toda a bola. E com a vontade que precisa ter para ganhar e reverter o resultado. Lateral cobrado. Vinha descendo o time do CSP para o campo de ataque. Recupera o time do Serra Branca. Ela marca. Tenta fazer a jogada individual no campo de defesa ainda. Aciona o Guilherme. Vai correr atrás da bola. João Pedro chega na contenção. Guilherme toma na dividida. Protegeu. Fez a proteção. Mas a bola saiu. É posse do CSP cobrado. César Soares. Vem com ela. Vem caminhando. Coloca a bola lá no campo de ataque. Buscando o Thiago. Passa por todo mundo. Fica tranquilo. Tranquilo com o Henrique. Agora o Serra Branca vai segurar, né. Fez o 4x0. Por mais que seja um resultado perigoso. Mas o Serra Branca já vai dar aquela pisada no freio para dar uma descansada. Caso precise dar uma adiantada, uma apressada no final do jogo. Isso é o momento de usar a inteligência, né, Jonas. Usar a malandragem do futebol. Certo. Controlar o jogo. Controlar o ritmo. O papel agora mais do que fundamental. O Thiago Henrique dá essa dinâmica na equipe. E quero dar aqui um destaque ao Guilherme. Que vem fazendo uma grande partida, Jonas. Jogador de 20 anos. 1,75m de alturas. Que já jogou no ABC. Já ele é emprestado pelo Alecrim. E também já passou pela base do Força e Luz do Rio Grande do Norte. Um jogador muito bem e muito bom esse Guilherme. E aí o Serra Branca, caso queira contar com os trabalhos do Guilherme para o ano que vem. Vai então aí conversar com a diretoria do time. Que ele é emprestado, né. Para conseguir contar com ele para o ano que vem. Caso seja dos planos do Ranieri contar com ele. Já já vem Paulo Renan, hein. Paulo Renan não. Na verdade é o 21. O Pedro Vitor. Já já vem Pedro Vitor. Na equipe do Serra Branca. Já já mexe o Dinho. Vai ser aí a segunda alteração apenas do Dinho no jogo. Vai mexer ali. Então vai tirando o Guilherme. O próprio Guilherme aí. Autor do quarto gol. O Fumacinha lá do lado esquerdo. Acredito que ele cansou. Sai muito aplaudido o Guilherme. Acredito que ele cansou, Jonathan. Porque pela partida que ele vem fazendo. Realmente sai muito aplaudido. Provavelmente ali sim. Tá cansado. O Dinho colocou sangue novo na equipe. Torceda do Serra Branca. Aplaude o Guilherme pela atuação na partida de hoje. Vem descendo o Serra Branca. Vem Souza. Fez a jogada individual. Encarou a marcação. Tentou ir pra cima. Mas chegou o Fábio. Por trás. Corta do perigo. Thierry Guerreiro. Tentou botar a bola pro Souza. Evitou. Quase evitou a saída de bola. É lateral para o CSP cobrar com o Fábio. A Chiara Melini tá dizendo que tem que ir comemorar lá na cidade de Serra Branca. Com certeza. Caso consiga o título. O time vai todo pra Serra Branca comemorar esse feito. Um feito que já foi conquistado no ano passado com a conquista da segunda divisão. Com poucos meses de clube. E agora o feito se repete na base. Na principal categoria de base que é o Sub-20. Isso é fruto de organização né Junto. Sabendo que a organização é importante. Organização, bom trabalho, bom planejamento. Profissionalismo. Com certeza. Uma série de fatores que a diretoria do Serra Branca vem cumprindo ao longo desse pouco mais de um ano. E saiu o cartão amarelo pro Thierry. Amarelado o Thierry na partida. Mais um amarelo para o Serra Branca. É falta pra ser cobrada pelo time do CSP. Tá com a bola na mão ali o Adson. O Fábio também tava próximo. Mas já vai saindo de lado. Ali vai deixando pro próprio Adson. O próprio Adson. Perna direita na bola. Vai fazer a cobrança. Ele beija a bola. Tem todo um carinho com ela ali. O camisa 20 do Tigre. Henrique bota dois homens na barreira. Bota o Luiz Felipe e o Igor Christian. Autorizado. Falta pro CSP. Falta a meia altura. Cobrado. Houve desvio. Ainda fica em posse do time do litoral. Adson. Recebe. Levantamento de bola lá dentro. Passou por todo mundo. Desvio. Pra fora. Mas já tava impedido. Que perigo de lance. Ficou no chão o goleiro Henrique. Mas que bola perigosa do Adson. Pela primeira vez a equipe do CSP consegue chegar com perigo ao gol do Henrique. Que bateu ali na trave. E caiu ali. Tá sentindo. Aqui, Jonatas. Mandar um alô. Para a Amanda Richelli. Que tá nos assistindo. Mandar também um para a Leila Caloete. E para o Vanderlei Alves. Um alô aí especial. Um grande abraço para todos que estão presentes. Aqui na nossa transmissão na TV Serra. TV oficial do Carcará do Cariri. 28 minutos. Nesse segundo tempo. 4 a 0 Serra Branca. Felipe tá caído no gramado. Estirado no chão. Mas o Serra Branca segue no campo de ataque. Escorregou. Igor Cristian faltou. Perna para o camisa 7 do Serra. Tá parado o jogo. Felipe caído. E aí eu chamo você, AG. Aos 28 minutos do segundo tempo. Para dar uma palavrinha sobre o jogo até o momento. Jogo totalmente da equipe do Serra. Dominou do início da partida. Até agora. Até os 28 já da segunda etapa. Domínio total da equipe do Serra. Esperava no segundo tempo. Uma postura diferente do CSP. Mas o Serra não deu brecha. Não deu oportunidade do CSP crescer. O CSP não esperava esse resultado. Tá muito cabisbaixo em campo. E grande partida de todos os jogadores. O Dinho acertou perfeitamente tudo o que fez até o momento. Um destaque aqui. O Igor Cristian. Vem fazendo a bela na partida. Ajudando muito na defesa. No ataque aparecendo muito bem. Também. Todos. O Thierry. Realmente é um craque de bola. Vem sendo um destaque ali no meio de campo. O Luiz Felipe. O Guilherme que saiu. Foi muito aplaudido e merecido. Estão todos muito bem em campo, Jonathan. Bola reposta em jogo. Saiu ali para atendimento. O Felipe. Vai ser atendido na bela do gramado. Do estalho do Amigão. Vem o CSP para o ataque. Alan tentou botar lá dentro. Com o Ronald Kennedy. Chegou antes de Ludo Douglas. Cortando pelo time do Serra Branca. É bola em posse do CSP. Bruno chega rechaçando pelo Serra Branca. Tirando o perigo no campo de defesa. Fábio. Desvia de cabeça César Soares. Bota mais na frente no Adson. Tentou ir para cima da marcação. César Soares. Consegue o drible. Mais atrás com o Jusivan. Deixa de lado. Agora saindo para o jogo com o Thiago. Armou para o chute. Mas fez a inversão de jogada. Lamarca no meio do caminho. Cortou. Mas a bola em depósito do CSP. Adson. Foi ali. Fez a ginga para cima da marcação. O Jusivan mais atrás. Queimou no gol. Em cima do Thierry. Voltou ainda com o Jusivan. Bateu. A bola passou à direita do goleiro Henrique. Tiro de meta para o Carcará do Cariri Cobras. E vai ter alteração no time do CSP. A última de Josivaldo Alves na partida. Saiu dois. Ronald Kennedy para a entrada do 18. David. David 18. Entrando aí então a última alteração do Josivaldo Alves. Na equipe do Tigre. Bola era para o Souza. Ficou no chão reclamando de falta. O CSP agradece. César Soares. Mais atrás. Furou. O Thierry tentou se antecipar antes dele. Chegou cortando o Fábio. Recomeçando no goleiro Renato. Sai jogando agora no meio. O jogo está parado. Vai ser atendido agora o Souza. E já já vem Paulo Renan no Serra. Paulo Renan querido da torcida. Já já em campo. Mandar um alô aqui. Para o Carlinho Costa. Para o Maílson Ferreira. E para a Maísa Ferreira. É a galera do atacado da Serra. Lá em Serra Branca. E aí. Olha só. São coisas da natureza. A gente percebe aí que. Não tem o que explicar. Tem um carcará. Sobrevoando o amigão. Aí o amuleto. Seria o anjo do Serra Branca. O símbolo do carcará do Carerê. Voando aqui no céu do amigão. É um sinal. É coisa que realmente a gente não explica. Não é Juntas? Olha aí o CSP chegando. Bola dentro da grande área. Bruno tira o perigo. E o Lamarca cai no chão. Lamarca caído. Não é o Lamarca não. O Lamarca está em pé na verdade. Quem está caído ali é mais atrás. Parece que é o Igor. Igor Christian. Posso ser que o Paulo Renan entre no lugar dele, Juntas. É uma possibilidade. O jogo está parado aqui no amigão. 32 minutos nesse segundo tempo. 4 a 0 para o Serra Branca. O carcará do Careri. Com esse resultado. Se permanecer assim até o fim. Será o campeão do Campeonato Paraíba no Sub-20 2023. E além da vaga já conquistada na Copinha. Ainda garante vaga na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste da categoria. Já já vem dupla alteração no Serra Branca. Além do Paulo Renan. Também vai entrar o Yuri. Quase 1.400 de pessoas na nossa transmissão aqui no YouTube. Queria agradecer a todos vocês. Pedir que se não deixou o like, deixe o like. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. Para não perder nenhuma novidade do Serra Branca. Na temporada 2024. Que se inicia já posteriormente a esse jogo. Olha aí o Serra Branca. Vacilando na saída de bola. Vem o CSP. O cruzamento passa por todo mundo. Não pode deixar a equipe do CSP gostar do jogo, né, Jonas? Tem que manter o ritmo. Controlar, rodar a bola, trocar passes. E alterações agora na equipe do Serra. Vamos lá. Vai entrar o 20, Paulo Renan. E o 16, Yuri. Para a entrada do 20, Paulo Renan sai o 9. Felipe, autor do primeiro gol da partida. Artilheiro do time na competição. Sai mancando ali o camisa 9. Sai aplaudido pela torcida do Serra Branca. E entrou o Yuri, provavelmente... No lugar do Igor Christian. Do Igor Christian, é isso. Sai o 7, Igor Christian, entre o 16 e o olho. Então aí as duas alterações do Dinho. Mexendo então aí, terceira e quarta alteração. Só tem mais uma alteração na partida do Dinho. Treinador do Serra Branca. O que muda na partida, hein? E principalmente no time do Serra. Essas duas alterações, AG. O Paulo Renan, ele é um cara... Tem mais velocidade que o Felipe, né? Um cara que tem o passe. O Felipe é mais um jogador de área. Um atacante mesmo, centroavante. O Paulo Renan dá mais uma correria ali no meio de campo. O Yuri é lateral esquerdo de origem. Acredito que ele vai jogar um pouco mais atrás. E adiantar um pouco mais o Luiz Felipe, Jonatas. Vem descendo o CSP. Tô enfiada de bola lá dentro. Era pro Alain. A bola passou por ele. É tiro de meta. Para a equipe do Serra Branca. 34, quase 35 minutos. Vamos entrando nos últimos 10. Fora os acréscimos aqui no Estádio Amigão. Passa logo o tempo. Passa logo o relógio. Torcida do Serra Branca. Torcendo mais do que nunca. Que esse tempo passe rápido. Ligeiro. Tem bola em posse do CSP no campo. De defesa. Lateral a ser cobrado pelo Fábio. Camisa 612. É capitão do time do Tigre. Manda a bola pro ataque o Alain. Chega cortando o Gustavo. Rebate Fábio. A bola sobra. Limpa lá dentro com o Thiago. Ganhou na dividida. O chute prensado em cima da marcação. Mas marcou. Tiro de meta. O Douglas Magno não houve desvio no meio do caminho. Tiro de meta para o Serra Branca. É a interação, hein, AG? A interação no YouTube. O pessoal aí na nossa transmissão. 1.400 pessoas. Batemos 1.400 pessoas. Quase 1.500 aqui na nossa transmissão no YouTube. Como é que está o povo aí? Como é que está a animosidade dos torcedores do Carcará? Está animado, né? Com essa goleada que o Serra vem aplicando. José Matheus dizendo aqui que o Thierry é um monstro. Um monstro de jogar bola, né? Mandar um alô para o Vitor Costa. Para o Everton Rafael. Que está perguntando. Está quanto? Está 4 a 0 para o Serra Branca, Everton. Vai saindo para o jogo do time do CSP. Acionando o Fábio. Dribla. A marcação do Souza. Toca a bola pelo meio com o César Soares. Agora jogando um pouco mais atrás. De zagueiro o César Soares. João Pedro. Adson. João Pedro. Mais atrás do César Soares. De lado com o Alain. Adianta o passo. Souza chega na dividida. Alain permanece com a posse de bola. Tenta acionar lá pela direita o João Pedro. Foi forte demais. Saída de bola marcada. Em posse do Serra Branca no campo de defesa. Vai lentamente ali o Douglas fazer a cobrança. Não tem pressa nenhuma. E a torcida vai animando. A torcida vai crescendo junto com o time. Vai jogando os meninos do Carcará para cima do adversário. Cantos aqui no Amigão. No Colosso da Borborema. Para o time do Serra Branca. Que vai vencendo pelo placar de 4 a 0. No agregado 5 a 4 para o Serra Branca. Thierry. Tentou botar na frente com o Souza antes. Ele e Fábio chegam cortando pelo CSP. João Pedro. Bota a bola de lado. Vem descendo o Tigre. Levanta a cabeça. Faz a panorâmica. Cruzamento lá dentro com o Matheus. Saiu do gol. Henrique fica com ela. E não tem pressa alguma para sair jogando o camisão. O arqueiro do Carcará do Cariri. 1.520 na nossa transmissão. Um abraço aí a todos. Agradecer realmente. Batemos o recorde geral do canal. Batemos o nosso recto. É só agradecer Juntas. E pedir para dar o like. Quem não deixou. Deixe seu like aí. Se inscreva no nosso canal. Que vem muitas novidades aí. Juntas. 2024 é logo ali. Como eu gosto de falar. Mês de agosto acabando. Começando o mês de setembro. E você ligadinho aqui com a gente na TV Serra. Depois do Campeonato Paraíba no Sub-20. Temporada de 2024 já inicia com os planejamentos. Para o time profissional. E também para o Sub-20. Ir para a Copa São Paulo. Rumo ao Estado de São Paulo. Para disputar a Copinha. Já fazendo história. Primeira equipe do Cariri Paraibano. A disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em seu primeiro ano. Na verdade. Quatro meses apenas de existência. Tem essa base. Do Serra Branca. É um trabalho invejável realmente. Esse que vem fazendo o Serra Branca. Um trabalho muito bem feito. Por Dinho. Pelo professor Dinho. Pelo auxiliar da Silva. Pelos preparadores de goleiro. Tanto o Jeová Alves. Como o Victor Alves. Também seu filho. Que vem fazendo um bom trabalho. Saiu o cartão amarelo. Para o jogador do CSP. Lá do lado direito. Foi para o João Pedro. Camisa 13. É uma inovação. Um crescimento aqui para o futebol paraibano. Esse projeto do Serra Branca. É parabenizar mesmo a todos envolvidos. É um lindo projeto. Que só tem a crescer mais o futebol da Paraíba. CSP tenta mandar a bola para o campo de ataque. Matheus tenta o toque de primeira. Não passa pela marcação do Douglas. Thierry abre com Lamarca. Tem a passagem pelas costas da marcação ali do Paulo Renan. Lamarca faz o break. Dribla sobre a marcação. Deixa de lado com o Paulo Renan. Recebe o camisa 20. Vai para dentro. Souza recebeu. Deixa de lado com Lamarca. Levantou a cabeça. Levantou a testa. Deu o passe. Que tabela bonita. Mas já tinha sido marcado ali o impedimento. Estava em posição irregular o camisador de Serra Branca. Que ficou no chão após a entrada do Thiago. O Lamarca. Está caído ali o camisa 2. Se tivesse em posição regular. Teria sido marcada a falta desse modelo. Mas o impedimento já foi cobrado. César Soares. Faz o lançamento buscando no campo de ataque o jogador que era o David. E a bola passou por ele. É lateral a ser cobrado pelo Serra Branca no campo de defesa. Cinco minutos juntas para o fim mais acréscimos. Já estamos em 40 minutos do segundo tempo. Lateral cobrado pelo Douglas. Tenta botar a bola lá no meio. Houve o desvio da equipe do CSP. Adson. Toca pelo meio. Era com o David. Ele tentou o lançamento. Foi forte demais. E também não tinha ninguém para receber essa bola. É tiro de meta para o Serra Branca. 40 minutos. Sem agir. 40 minutos. Falta pouco. Falta pouco para a comemoração, né, Jonatas. É garantir esse resultado. Controlar como vem fazendo. A equipe do CSP está cabisbaixa. Não está conseguindo agredir a equipe do Serra. Então é manter isso aí. Ter paciência. Trocar passes para garantir o título. Garantir a vaga na Copa do Nordeste. A vaga na Copa do Brasil. E vai lá. Já vem Souza. Lá vem Souza. Lá vem Serra Branca. Vai com ela o camisa 19. Cruzamento. Lá dentro. Não tinha ninguém para receber essa bola. Quem vinha se aproximando como receptor era o Pedro Vitor. Mas a bola passou por ele. Só fez a proteção o João Pedro. É tiro de meta já cobrado pelo CSP, pelo Tigre do Litoral. Tem um pessoal aqui perguntando no agregado, Jonatas. Está quanto? No agregado, com esse placar, está 5x4 para o Serra Branca. Vai dando título ao time do Cariri. Mas não tem nada perdido ainda. Não acabou o jogo. Não pode relaxar a equipe do Dinho. 42 minutos nesse segundo tempo. Tentou o lançamento ali o time do CSP. Antecipado por Thierry, pelo Serra Branca. César Soares. Bota mais na frente com o Fábio. Armou para o chute. A bola foi para o cima da meta do Henrique. Foi longe essa bola. Não calibrou bem a perna esquerda do Fábio. É tiro de meta para o Serra Branca. A torcida ganta Serra, Serra. A torcida canta, chama o time do Serra Branca para cima. Fundamental. Fundamental. A torcida sempre apoiando muito o Serra aqui no Amigão. É importantíssimo. E que espírito foi esse, desse jogo da equipe do Sérgio. Bola em posse do CSP. Tenta sair para o jogo lá pelo lado direito. Sofre a carga. O João Pedro fica no chão. É falta em cima dele. É falta em posse do CSP. Fazer a cobrança. Tem pressa o time do Litoral. Sai jogando pelo meio com o Thiago. Juscivan deixa de lado agora com o João Pedro. Se aventura no campo de ataque, o lateral. Tenta botar a bola lá na frente com o Thiago. Chega o Gustavo para fazer a proteção. O Thiago mesmo desistiu. Viu que não ia chegar. É mais um tiro de meta para o Serra. 43. 43. 43 minutos nesse segundo tempo. Reta final de jogo aqui no Colosso. Reta final de jogo. O Serra Branca vai vencendo. Pelo placar de 4 a 0. Henrique faz a cobrança do tiro de meta. Manda a bola lá no campo de ataque. Pedro Vitor desvia. Deixa de lado. Recebe de novo. Bota com Souza. Souza. Armou para o chute. Passou a direita do gol. É tiro de meta. Tem pressa o CSP. Sai jogando com o César Soares. Vai caminhando. Deixa de lado com o João Pedro. Devolução com o César Soares. Alain. Tem aberto o Fábio. Alain tenta o passe pelo meio. Antecipou. Quase antecipou o Paulo Renan. Luiz Felipe. Quase se atrapalha. Mas fica com ela. A abertura de bola era para o Thierry. O Yuri saiu jogando errado. Deu o passe errado. Se antecipou demais. Foi preciso. Ali. Foi... Na verdade, faltou precisão para o Yuri. Vem o CSP trabalhando bola com a Alain. Tentou botar no campo de ataque. Desvio no meio do caminho. Vai sobrando tranquilo com o Henrique. Ele amortece e bota a bola no chão. O marcador se aproxima. Henrique fica com ela. 44 e meio. 44 e meio. Última volta do ponteiro no amigão. Vamos ver quantos minutos de acréscimo vai dar. O Douglas Magno. Por mim já poderia encerrar aí nos 45. Por mim também. Nem preciso. Nem eu tenho mais garganta. Nem preciso de continuar o jogo. Mas ele vai dar. Vamos ver quantos minutos. Sete minutos. Sete minutos de acréscimo aqui no amigão. Vamos até 52. Quer jogo, Douglas Magno. Achei um pouco exagerado esses acréscimos. Mas houve nove substituições fora as quedas. Então, de certa forma, justa. Agora que foi adicionado nessa nova regra que... Após a Copa do Mundo. A cada parada são 30 segundos adicionados ao relógio. Então, nove paradas, a gente tem aí a adição de alguns minutos. No caso, cinco substituições em si já ocupam dois minutos e meio. E as outras quatro mais dois. Ou seja, quatro minutos e meio só de substituição. Fora as quedas dos jogadores em campo. Então, sete minutos de forma justa. Aí, então, pelo árbitro Douglas Magno. Vamos até 52. Haja coração. Haja coração, torcedor do Serra Branca. São sete minutos para o CSP diminuir. São sete minutos para o Serra Branca confirmar o título. O título em seu primeiro ano de existência. Um título que poucos imaginavam. Um título impensável para muitos no começo da competição. Mesmo com tanto investimento. Um time novato sendo campeão assim. Dentre tantas equipes que já tem um nome resguardado. Entre as principais equipes de base da Paraíba. Como Confiança, Queimadense, o próprio CSP. O 13, que vem reformulando sua base ao longo dos anos. E aí o Serra Branca desbanca os favoritismos dados aos seus adversários. E vem chegando ao título. Lateral para o time do CSP no campo de defesa. Realmente, João. Tanto da base como no profissional mesmo. Vemos aí os grandes da Paraíba, como o 13. O CSP que utiliza a base. Não só para jogar a base. A base joga o profissional. Isso. Então, assim. É algo realmente histórico. Algo que pela primeira vez, na verdade, eu estou vendo. Um negócio criado em quatro meses. Ser campeão na primeira competição que disputa. Então, é algo de tirar o chapéu. De parabenizar todos os envolvidos. A todos esses garotos. E por tudo que ele fez nesse campeonato. Lateral cobrado. Campo de defesa. É posse do CSP. César Soares botou a bola lá dentro. Só que no meio do caminho, houve um toque ali no Thiago. E olha ali, ó. Jogador do CSP foi para cima do Bruno. E agora vai fechar o tempo, hein? Os jogadores do CSP têm pressa. Amarelo ali para o Gustavo. O Bruno está caído. É assim, né? A molecada com os nervos à flor da pele vai se estressando, né? Porque o CSP precisa do resultado. O Serra Branca vai segurar. E aí vai começar aquele bate-boca. A confusão. Não faz parte. Não deveria fazer parte do futebol. São cenas lamentáveis. Que a gente espera não ver, né? Mesmo assim, esse tromba-tromba. É até, de certa forma, normal. Mas, esperamos que não chegue às vias de fato. Cabeça quente, né, Jantas? Uma goleada aqui de 4 a 0. Então, realmente é algo que... No esporte não precisa disso, né? O esporte é dentro de campo. E não precisa desse empurra-purra, dessa briga. Fora. Falta para o CSP. Renato bota lá dentro. Thierry sobe cortando pelo Serra Branca. 49 minutos. Faltam 3. Faltam 3 minutos para o final de jogo aqui no Amigão. 4 a 0, Serra Branca. Um resultado que para muitos era impossível. Mas impossível é questão... De quem pensa, de quem trata como impossível. Porque os meninos do Serra... A equipe do Serra sempre acreditou desde o começo da partida. Desde antes da partida. Acreditou. São palavras que nunca devem ser usadas. Impossível. Nunca. Nunca diga nunca. Essa é uma palavra. Então... Então é isso. A galera já grita é campeão. Segurar esses minutos finais. Porque tem tudo realmente para ser campeão. Falta poucos minutos. Vamos Serra. Vamos Serra. A comissão... A comissão pede aí para a torcida animar. Para a torcida vibrar junto com a equipe. Vem Serra Branca. Em busca do quinto gol. Pedro Vitor tentou o cruzamento em cima da marcação. Lamarca queima no gol em cima também da barreira do CSP. Segura essa bola, Souza. A abertura de bola com Souza. Ele vem caminhando. Vem levando aqui no limite do campo. Faz a proteção. Vai esperar. Marcada a falta para o Serra Branca. É falta para o Cacará. Eu quero é comemorar, Jonatas. A torcida canta é campeão. Falta um minuto e meio. Um minuto e meio para o final do jogo. A torcida canta é campeão. Falta para o time do Serra Branca. Lamarca e Thierry ali na bola. Um toca para o outro. Vai fazer a proteção. Thierry ganha mais um lateral. E aí o Thierry foi revidar ali. E expulso. Vermelhou. Está expulso. O Alan. Está expulso. Camisa 3 do CSP. Thierry também está expulso, Jonatas. Expulso então aí o jogador do CSP. Thierry também foi. E o Thierry vai custar sair. A gente vê aí. Olha aí a movimentação. Eles estão reclamando com bandeirinha. Já está saindo ali o Thierry e o camisa 3, Alan. A torcida não gosta muito. Aí dá atitude do árbitro. Então aí vermelhou então aí para o Alan. E também para o Thierry. Que já tinha amarelo, mas levou o vermelho direto. Ali demora a fazer a cobrança do lateral o jogador do Serra Branca. Com isso ele deve acrescentar. Mais um pelo menos ou mais dois. Acredito que pelo menos mais dois, viu, Jonatas. Já vai levantar ali a placa então. Já deu aí o acréscimo. A gente ia... Mais dois. Mais dois. Vamos até então 54. Iria até 52. Vamos até 54. Impedimento marcado ali no lance do Lamarca junto com o Souza. É infração para o CSP. Fábio joga a bola lá dentro do ataque. Gustavo protege. Sai jogando de lado com o Yuri. Recebe. Pedro Vitor. Yuri passa. Pedro Vitor segura. Que bola para o Yuri. Disparou nas costas da marcação. Não tinha ninguém. O Souza não vinha fechando. Goleiro Renato correu ali atrás. Ganha o lateral o time do CSP. 53. 53 minutos. Vai acabar o jogo no amigão. CSP ainda tenta o último respiro. As últimas cartadas do jogo. Rifa para o campo de ataque. Torcida grita. É campeão. Serra Branca vai tentando tirar essa bola do campo de defesa. Recupera o CSP. Lamarca chega cortando. Vibra muito. Lateral direito. Um dos pilares desse time. Um dos destaques do sistema defensivo e do time no geral. Vai apitar o jogo. Vai acabar. Douglas Magno vai acabar o jogo aqui no amigão. Cadê a bola? Juntas. Sumiu a bola e ele vai acrescentar mais. Ele pediu a bola ali. Sumiram com as bolas a gente. Mais um. Vamos até 55. No geral 10 minutos de acréscimo. 54 minutos. Bola lá dentro. Saiu o Henrique um pouco estranho. César Soares em cima. Juscivan. César Soares. O CSP não desiste do jogo. Levantamento lá dentro. E Henrique saiu. Ficou com ela. Vai acabar o jogo. Vai apitar o final do jogo o árbitro Douglas Magno. 54 minutos e meio. Falta 30 segundos. A torcida grita. Canta. Pula no amigão. João Pedro. Bota a bola lá no ataque. Fábio. Fez a proteção. Ficou com ela. Avançou. Ficou no chão. É falta em cima dele. É falta para o CSP cobrar. Drama. Serra Branca toda. A cidade toda está lá na zaga agora nesse momento. Sumiram com as bolas do gramado. Os grandulas sumiram com a bola. Com as bolas no caso. Esse é o futebol raiz, Jonas. É falta para o time do CSP. Até o goleiro Renato vai para a grande área. Falta para fazer cobrança o Adson. E vai ter mais um. 11 de acréscimo ao todo. 11 de acréscimo. Mais um. Vamos até 56. Que é jogo. Adson. Levantou lá dentro o desvio. Mas já tinha sido marcado o impedimento. Marcado o impedimento no lance. Os jogadores vão reclamar com o Bandeirinha. O Adson deu um pique lá para o outro lado para reclamar com o auxiliar. Os meninos vão para cima do Bandeirinha. Coisa feia, hein? Que coisa feia. Que final de jogo, hein, AG? Nossa senhora, que final de jogo. Que final de jogo é esse? Eu estou todo arrepiado. E o Bandeirinha vai correndo ali, Jonas. Vai correndo. Ele vai se proteger, obviamente. Por mais que seja um moleque, mas pode muito bem se juntar um amontoado e estar nele. A polícia chegou ali. Que final dramático. 11 minutos de acréscimos. A torcida Grito é campeão. A torcida do CSP que também marca aqui presente. Grito comemorou o gol, mas não valeu. O Bandeirinha assinalou a marcação. Está custando a terminar esse jogo, hein? E por conta disso aí eu ainda acho que vai ter mais. Já estouramos os 11 minutos. Quase 12 minutos de acréscimo. Quase 57 minutos de jogo aqui no Amigão. Tem que ter atenção agora. E tem que ter o final, né? Até o Josivaldo Alves entrou no gramado. Até o treinador do CSP entrou. Isso não pode, hein? Deveria ser expulso. Por isso. Imagina aí se o CSP fazia esse gol. Nossa Senhora, ia ser um desmoronamento. A torcida do Serra Branca ia desmoronar, cara. Ia dar um gelo. Na hora que eu vi, deu um aperto, Jô. Eu achei que tinha sido o gol tranquilo. Mas aí quando o auxiliar levantou a bandeira, aí já foi anulado de imediato o gol. Primeiro teste que eu faço do coração é esse. O cardio tá em dia, né? Tá em dia. Acabou! 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 Fim de jogo do Amigão! Serra Branca e Esporte Clube de Serra Branca do Cariri Paraibano para Paraíba, para o Brasil! Serra Branca e Esporte Clube é campeão do Campeonato Paraibano sub-20! Os jogadores vão ao delírio! Choram! Os jogadores do... Olha que imagem! Olha como o Luiz Fabiano vai comemorar! Ele tá indo nos braços do pessoal ali do banco de reservas. Uma tristeza pra meninada do CSP, obviamente. Sempre é triste a gente ver uma garotada dessa assim, perdendo, triste. Mas... A TV Serra, cobrindo o Serra Branca, o Carcará do Cariri, em seu primeiro ano de existência, conseguiu conquistar a segunda divisão do Campeonato Paraibano profissional. E em quatro meses de existência de base, consegue o título do Campeonato Paraibano sub-20! Além da vaga na Copa São Paulo, o Serra Branca segura. Copa do Nordeste sub-20 em 2024! Copa do Brasil sub-20 em 2024! É calendário cheio! É calendário completo para a base do Serra Branca! Serra Branca Esporte Clube! Alegria! A felicidade! Honrando o nome do Cariri Paraibano! O primeiro time do Cariri do Estado! A conquistar uma vaga na Copa São Paulo! É também o primeiro time do Cariri Paraibano a ser campeão estadual no sub-20! Vibra, comemora, chora, se emociona, esperneia, se arrepia todo! Torcedor e torcedora do Serra Branca em toda a Paraíba! Ah, gente, eu estou sem palavras para explicar isso! Sem palavras! Eu estou todo arrepiado, Jonatas! Que final! Que jogo! Que apresentação a equipe teve! Dominou todo momento a equipe do CSP! Fez o resultado! Buscou os 4x0! E dá os parabéns! É hora disso mesmo! É hora de festejar! De comemorar! De gritar! De correr para o abraço! É hora de desfrutar daquilo que eles fizeram durante todo o campeonato! Então, dá os parabéns a todos! A comissão técnica, que está de parabéns! Que trabalho ele fez nessa semana! Que trabalho feito não só essa semana, AG! Que trabalho feito durante esses 4 meses de competição, de preparação pré-paraibano, até o durante! Que foram, Jonatas, mais de mil, 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 mil jogadores analisados pela comissão técnica para montagem desse elenco! Então, verdade, aqui o nosso técnico, o Raniel Ribeiro... Que falou que dava! Falou que dava! Acreditou! Ele estava confiante! E gostou do que viu! Com certeza! Então, é isso! É hora de comemorar! É hora de agradecer a todos que estavam aqui com a gente na transmissão! Quero agradecer a todos que deixaram o like, que compartilhou, que nos ajudaram aqui! Agradecer pela oportunidade de estar aqui festejando junto com a equipe esse feito! Agradecer também ao todo o pessoal, a nossa cameraman, ao grande Cisac, que fica ali na técnica, fazendo tudo acontecer! Agradecer ao Cassiano, que é o nosso chefe do departamento de comunicação! Agradecer a você, Jonatas, que fez mais uma vez uma bela dona-na-ração! Muito obrigado! Então, a equipe do CSP é também levantar a cabeça, Jonatas! Fez um grande campeonato também! O futebol é... Mas eles fizeram um belo no campeonato! Já são a equipe bem estruturada na base! Garantiram a vaga na Copa São Paulo também! Então, é isso! Um tem que ser vencedor! E, felizmente, o Serra saiu! Então, é hora de comemorar! Aí, os meninos fazendo dancinha ali na beira do gramado! A gente nem terminou a transmissão ainda, mas eu já queria deixar logo, desde já, agradecer aí a todo o departamento de comunicação! Primeiramente, na verdade, agradecer à diretoria do Serra Branca por ter apoiado o projeto da TV Serra, por terem viabilizado a compra de equipamentos, viabilizado toda a estrutura de transmissão para nós! Segundamente, queria agradecer ao departamento de comunicação do Serra Branca, ao Cassiano, ao Sisaque, ao Ralf, que estão à frente há mais tempo do que a gente! E queria agradecer ao Sisaque, que foi ele que viabilizou minha vinda para as transmissões da TV Serra! Através do Gabriel Cisne, meu amigo da TV Barbarema também, que deixar um grande abraço para ele também, que sem ele também, sem a ponte dele, nada disso teria acontecido! Queria agradecer também ao Seu Luiz, da Cariri TV, ao pessoal do Conectados com a Notícia também, que deu apoio para a gente durante a competição, a Nátaly também, que chegou para somar junto com a gente, a você, a Gê, que chegou junto para comentar, ao Pikachu, que com certeza está acompanhando a gente de casa! Que deve estar na alegria grande! Que deve estar pulando, meu amigo, depois que vocês abrirem o Instagram do Pikachu, vai lá no Resenha FutebolCG, pode abrir lá! Só vai ter, vai ter, os pontinhos vão estar bugados, eu acho, vai estar uma coisa, uma linha só, uma linha contínua, de tanto story que vai ter do Pikachu hoje! Queria agradecer a todos que fazem a TV Serra, porque, realmente, eu estou começando apenas, esse ano de 2023 está sendo o meu início na imprensa esportiva, na imprensa campinense, mas, para uma TV de clube dentro do estado da Paraíba, eu nunca tinha visto, assim, uma estrutura tão bem viabilizada como a TV Serra vem fazendo! Ô Jonathan, eu acho que até no Brasil, eu particularmente não conheço, é uma TV da equipe cobrir jogos da base, então é algo realmente inovador, que está fazendo o Serra Branca! E não é fácil fazer, como eu estou dizendo, tem que ter estrutura, tem que ter equipamento, tem que ter, são várias coisas, a gente viu o sofrimento dos meninos aqui, até mesmo para a transmissão lá em João Pessoa, a gente teve os problemas técnicos que teve com a internet, de transmitir em cima de um trio elétrico, até mesmo contra o Santa Rita, que a gente teve que transmitir lá no Teixeirão, um estádio que não pode haver público pelo Ministério Público, até mesmo as cabines estavam interditadas, a gente teve que fazer num espaço lá no meio da torcida, e aí a gente chegar aqui, o Serra Branca viabilizar tudo isso através da TV Serra, conseguir montar essa estrutura para transmitir os jogos para o pessoal do Cariri, que não pode vir a Campina Grande acompanhar os jogos, que não pode viajar e acompanhar os jogos em outras partidas, em outras cidades, como foi em Santa Rita, como foi em Sapé, como foi em João Pessoa, então, como foi em queimadas, então aí o Serra Branca viabilizando isso, levando, aproximando os torcedores do clube, um clube novo, trazendo o orgulho de ser caririzeiro, o orgulho de ser de Serra Branca, como aconteceu, como eu citei o meu vizinho, que é de Serra Branca, que disse que a TV Serra estava viabilizando isso, estava trazendo ele para mais perto, estava matando a saudade dele de casa, então, assim, é uma coisa bonita de se ver. É um crescimento do futebol paraibano, um time que chega forte, chega forte no cenário paraibano, no cenário nordestino e no cenário brasileiro, é a equipe que vem para realmente ser grande, ser gigante, então, é um orgulho, um orgulho para o Cariri, um orgulho para a Serra Branca, que agora vai rodar o Brasil, vai a São Paulo, para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Parabéns a todos os envolvidos, parabéns à diretoria, parabéns ao Departamento de Comunicação, parabéns à Comunicação Técnica, parabéns aos jogadores. E vamos comemorar, é hora de comemorar, Jônatas. Cadê o Sizaque? O Sizaque abandonou a gente aqui na cabine, o Sizaque não quis nem saber, o Sizaque chegou aos 45 e disse assim, olha, vocês fiquem, eu vou descer para comemorar. Eu estou até procurando ele daqui, ele está ali, com o chapeuzinho verde lá embaixo, inclusive, deixa eu ver se tem como a gente ver aqui na câmera. Dá, dá para ver. O Sizaque próximo, a gente vai dar até um zoom nele. Olha ali, a Nathalie já vai pegar o Sizaque, olha só, olha onde é que ele está. Ah, só presta atenção, esse aí de bonezinho verde, de camisa branca, com o celular na mão, filmando o Felipe, é o Sizaque, que abandonou a gente aqui na transmissão, não quis nem saber, vocês fiquem aí, que eu vou comemorar. Mas ele merece, pelo trabalho que ele teve para fazer tudo isso aqui, ele merece. Ele tem que ter o momento dele, né, A.G.? Verdade, é o momento dele aproveitar, né, Jônatas? E como merece, é um cara super do bem, um cara que faz seu trabalho como ninguém. Então ele está lá, fazendo a sua festa junto com a equipe. E eu vou até aproveitar nesse tempo que a gente está tendo aqui. Ela só fica por trás das câmeras, mas ela nunca aparece, né, nas transmissões nem nada. Ô Nathalie, só dá uma palavrinha. Chegou o seu momento, aproveita. Não, é só uma palavrinha do sentimento que você está sentindo, você como torcedora do CERN. É inexplicável ter acompanhado o time. Não tem palavra para distinguir o que eu estou sentindo agora. Eu sou muita felicidade e que o time consiga continuar crescendo e ganhando vários títulos ao longo dos anos. Olha aí, está vendo? Primeira participação. A gente consegue pegar o sentimento do torcedor de fato, né? Primeira participação aí dela. Então é isso, né? E quem chegou aqui também foi quem? Adivinha. Pikachu. Aí, ó. Já chegou fazendo polêmica. Quem vai casar com o irmão dele? Com o irmão dele. Ele tentou, teve aquela polêmica com o Paulo Renan, que é bem bom a gente citar muito, né? Porque, enfim, a noiva chegou, o Paulo Renan já era comprometido. A maioria dos meninos aí são. Hoje em dia, é normal a gente ver aí essa molecada, 19, 20 anos, já com namorada, com noiva, já quase casando. Mas aí o Pikachu querendo, de todo jeito, arrumar um pretendente, né, Gê? E aí o Pikachu não tem jeito não, hein? Não, ali é carregado até o sobrenome. Vocês verificam aí, então, nas nossas imagens, os jogadores comemorando no gramado. Todo mundo agora é hora de pegar celular, é hora de comemorar, de vibrar. Pagar as promessas que fez antes da final. E já já tem o quê? É a taça, né? Já já tem um levantamento da taça e eles vão ali, dançando, pulando, comemorando. Eles merecem, esses meninos merecem. Após perderem a primeira partida pelo placar que perdeu, por muitos foram desconfiados, dizendo que eles não chegariam ao resultado que precisavam. Mas aquela história de que só acredita quem tá dentro, só acredita quem vive o dia a dia, só acredita num resultado quem respira o ar do futebol. E a gente vê isso muito em equipes assim, geralmente em mata-mata, quando há um placar elástico, a gente percebe isso, né, Gê? Que quase ninguém acredita, num caso desse, se fosse um 3x0, se fosse um 4x1, se fosse um 5x2, muita gente ia apontar o DZZ como apontaram, e dizer, não, não dá. Não tem como um time virar um placar de 4 gols com um time que já joga junto há tantos anos, com um time que já atua no profissional há tanto tempo. Um time que praticamente dorme junto, praticamente. E sabe o que é mais incrível, Jônatas? Que é um time de garotos, né? Isso. Tem time profissional, de veteranos, 30, 40 anos, rodados pelo Brasil, mundo, e não consegue, simplesmente, quando toma um reveste deste, 4x3x0, no jogo de volta, muitas vezes, não tá nem com o espírito de tentar reverter. E eles não, Jônatas. Eles entraram para disputar todas as bolas. Ganharam praticamente todas. O Guilherme foram três laterais direitos lá para tentar segurar ele, e ele conseguiu se sair bem sobre todos. Então, assim, realmente, a mentalidade que esses garotos tiveram, o espírito, a vontade, foi significativo para essa conquista. E a gente vê aí, ó, teve um senhor que entrou ali, uma senhora também, os familiares de alguns jogadores ali, entrando em campo para comemorar com seus... com seus filhos, irmãos, primos, sobrinhos. Aí, então, é uma cena bonita de se ver, né? Muitos desses meninos, AG, abandonam, é... a chance de estudar numa faculdade, abandonam até mesmo suas casas para viver o sonho de ser jogador de futebol. A categoria sub-20, a nível Brasil, a gente pode falar com mais propriedade, é a última categoria antes do profissional. Claro, ainda tem a categoria sub-23, mas é uma categoria usada mais para aspirantes, que são jogadores que não são tão utilizados no profissional, utilizados na seleção olímpica. Mas a categoria sub-20, antes do profissional, é a última categoria de base disponível para jogadores em todo o Brasil. Muitos desses jogadores já estão estourando o limite. São 2003, então no ano que vem já não terão mais oportunidade de atuar de novo numa categoria de base. Ou se profissionalizam, ou vão ter que abandonar o sonho de jogar futebol. E eu tenho certeza absoluta que nenhum desses garotos aí querem isso. Ao contrário, eles estão lutando todos os dias, regulando a alimentação, regulando o sono, deixando para trás muita coisa, como eu já falei, familiares, amigos, saindo de casa para viver um sonho de jogar futebol e tentar chegar num momento como esse. E agora sim, oficialmente, Bruno levanta a taça. O Serra Branca Esporte Clube oficialmente é campeão para a Ibama no sub-20. Os jogadores comemoram, pulam, vibram. Bruno com a taça, segura ela, beija, chama de meu amor, trata ela como alguém íntimo. um objeto desejado, um amuleto tão sonhado, uma estátua com uma bola na ponta, que para muitos não significa nada, mas para esses garotos significa uma luta de quatro meses. Muitos desses aí passaram por peneiras com mais de mil garotos para conseguirem a vaga num time de elite do futebol paraibano e hoje eles estão sendo recompensados por toda a luta. Estão sendo recompensados por tanto sacrifício. Muitos aí passam por lesões, passam por desconfianças, falham em alguns lances, mas todos aí do camisa um ao camisa vinte e dois de jogadores que nem foram relacionados como o Brandon, de jogadores que nem foram relacionados como o Jack Chan, como o Jack Chan também que esteve presente na última partida, como também o jogador que jogou na defesa, o Frantelli, podemos dizer assim, na camisa dezesseis, que foi relacionado para a última partida. Enfim, outros garotos que nem foram relacionados para a partida de hoje, mas que tem sim muito o que agregar nesse elenco e eles têm seus méritos porque trabalharam tão duro quanto esses que estão aí na beira do gramado. Merecem tão quanto esses que estavam aí hoje em campo, que entraram no segundo tempo, até mesmo os que não entraram. Meus parabéns a toda a garotada do Serra Branca Esporte Clube, meus parabéns ao Carcará do Cariri pela conquista, por mais essa conquista, dois campeonatos disputados, dois títulos conquistados. AG, mais uma vez obrigado, eu queria que você desse suas considerações finais. Eu que agradeço, Jonathan, agradeço aqui pela oportunidade de estar aqui, agradeço pelo seu convite de fazer parte, que foi viabilizado pelo todo departamento de comunicação, pelo Cassiano, pelo Ralf, pelo Sissac, pela Nathalie. Então, agradecer a todos os envolvidos, parabenizar aos jogadores, à comissão técnica, aos dirigentes, mais uma vez. Chegou a nossa hora também de comemorar, né, Jonathan? Com certeza. Muito obrigado a todos vocês, a gente pode se encontrar em uma próxima, assim, se Deus permitir, se Deus quiser, quem sabe, né? Quem sabe futuramente vai ficar a critério aí do staff do departamento de comunicação do Serra Branca, se for da vontade deles e da vontade de Deus que a gente volta, a gente retorna, se não, foi um prazer ter trabalhado com essa camisa. Digo mesmo, foi um prazer, um privilégio e um aprendizado muito grande. Com certeza. Então, se retornaremos aqui, só o tempo dirá. Só o tempo dirá, mas, é uma oportunidade bela. E agradecer a todos que nos elogiaram aqui, a todos que nos assistem e que acompanhem as redes sociais do Serra para todas as novidades. E que continuem acompanhando. Se inscrevam no canal, ativam o sininho, sigam o Serra Branca também lá no Instagram e também vou fazer o meu merchan também. Me sigam no Instagram, no arroba o Jonatas Venâncio. Também, já passa o teu aí, já, né, Gi? O meu é Agenilson Underline Figueiredo. Então, segue lá no Instagram. Quem quiser continuar acompanhando o trabalho da gente, né, a gente tem outros trabalhos além do Serra Branca, também tem universidade, enfim, quem quiser acompanhar a gente, perfil lá, perfil tá lá. Tá lá, dê uma olhadinha, uma conferida. E é isso, gente. Obrigado a todos. Muito obrigado e vocês vão conferir agora novidade da família PixBet, PixPoker. Até a próxima, gente. Uma ótima tarde. Dos dias 5 a 9 de novembro, você tem experiência de pôquer em alto mar de todos os tempos. Navio PixPoker. Uma programação imperdível com a presença de grandes artistas e torneios com premiações de um milhão de reais. Além de toda a estrutura do Cruzeiro MSC Preciosa. Reserve já a sua cabine e venha fazer parte do navio PixPoker. PixPoker. A emoção do pôquer com a velocidade do Pix. E agora em alto mar. PixPoker. Mo rate, taxa pôquer. PixPoker. E aí